A Graça e a Paz do Senhor Jesus, Salmo 105, diz assim, Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração daqueles que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios e dos juízos da sua boca, vós descendência de Abraão, seu Cepho, vós filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízes estão em toda a terra, glória a Deus, aleluia. Quer ver o seu dia mudar? Quer ver a situação da sua vida mudar? Quer ver coisas novas e boas acontecer na tua vida? Amanheça o dia, exalte e glorifique o santo nome do Senhor, louve ao Senhor. Talvez você diga, irmão, eu não sei orar, eu não sei louvar, eu não sei adorar o Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, é você abrir os teus olhos em cima da tua cama, e você começar a dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Senhor, tu és maravilhoso, és grande, és poderoso, és santo, és o Deus do impossível, és o Deus que pode fazer o impossível acontecer na minha vida. Comece a exaltar e glorificar o santo nome do Senhor ao amanhecer o teu dia. E você vai ver que o dia vai ser diferente, coisas novas virão, coisas boas virão, as coisas na tua vida vão começar a se encaixar no lugar, Deus vai começar a tirar as coisas más que estão te trazendo tristeza, trazendo angústia para o teu coração, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus maravilhoso. Você não precisa vê-lo para saber que Ele está ao teu lado, você não precisa que ninguém venha te mostrar onde Ele está, porque Ele anda sempre contigo, aleluia. Você só precisa crer que Deus está do teu lado, que Deus está contigo, que Deus está dentro do teu coração, que Deus está com você, que quando você abre a tua boca, Deus ouve a tua oração sincera do teu coração. Você só precisa crer que Deus é o único e verdadeiro, que Deus é o único que pode fazer o impossível acontecer na tua vida. O homem não pode, outros deuses não podem, mas o Deus do impossível, tudo Ele pode. Esse Deus Poderoso que tirou o seu povo lá do Egito, atravessando o Mar Vermelho, a pé enxuto, viu? A pé enxuto. Ô glória, o Deus que proveu o maná do céu para o seu povo ser alimentado ali no deserto, o Deus que providencia, o Deus de providência, Ele é o mesmo Deus hoje, Ele será o mesmo Deus amanhã, porque Ele não falha, Ele é o único, poderoso, grandioso, a palavra dEle ninguém pode tornar lá atrás. O que Ele diz está dito, o que Ele disser vai acontecer, porque Ele é o único que manda, o único que desmanda, o único que pode tudo. Então, se você começar a adorar, a louvar esse Deus Todo-Poderoso, as coisas na tua vida vão começar a mudar, porque Ele é fiel e Ele provê na vida daqueles que o louvam. E o salmista diz, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, não tire a glória de Deus e dê a outros aquilo que era impossível na tua vida, mas que aconteceu, quem fez foi Deus, porque outros não tem poder de fazer o impossível acontecer. Não tire a glória de Deus e dê a outros, mas faça conhecidas as obras de Deus na tua vida entre todos os povos. Cantare, cantare, cantare salmos e falai de todas as suas maravilhas. Gloriais no seu santo nome e alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Talvez você acordou hoje triste, eu estou fazendo esse vídeo faltando uns minutinhos para as sete horas da manhã, talvez você acordou hoje neste dia triste, angustiado, sem força nem ao menos de se levantar dessa cama, mas ser aí onde você está deitado, você fechar os seus olhos e você começar a dar glória a esse Deus Todo-Poderoso que te formou no ventre da tua mãe, esse Deus Todo-Poderoso que te colocou na terra com um propósito aqui nessa terra, Deus te colocou com um propósito. Ai irmã, mas a minha vida tudo está dando errado, nada vai para frente porque você está andando no caminho errado. Volta para o caminho do Senhor, volta para a presença do Senhor, volta para a palavra do Senhor e você vai ver que tudo vai dar certo porque onde você tem que estar é na presença do Senhor. Então comece a dar glória, comece a agradecer ao Senhor, sabe por quê? Porque você está vivo, está com saúde e talvez não tenha força física de se levantar e sentir uma alegria grande no teu coração, mas o teu corpo físico está bom, está com saúde. E por que você não luta para viver? Por que você não luta para se alegrar na presença do Senhor? Quantas pessoas neste momento estão hospitalizadas nos leitos do UTI com AIDS, com câncer, com Covid-19 e estão lá mesmo apagados com aparelhos na boca, no nariz, no coração, mas mesmo assim lá dentro do coração eles estão dando glória, mesmo dentro do coração deles eles estão lutando pela vida enquanto você está aí saudável, mas está deixando a luta te abater, está deixando as dificuldades te deixar prostrado nessa cama. Então a hora é agora, levanta-te, toma um banho, lava esse rosto, mas antes disso dá glória e saia no glória, 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 exaltando a esse Deus Todo-Poderoso e você vai ver que o teu dia vai ficar diferente em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Bem dizer, fazei conhecer as suas obras entre os povos, cantar-lhe, cantar-lhe salmo e falar de todas as suas maravilhas. A palavra de Deus vem nos dizer no livro de Tiago, que aqueles que estão alegre, cante, os que estão aflitos, ore ao Senhor. Então começa a orar, começa a cantar, mistura louvor com oração, que você vai ver que vai ficar diferente o negócio. Você vai ter motivos para sorrir em meio à luta, você vai ter motivo para se alegrar em meio à tristeza, porque com Deus é assim, com Deus o negócio é diferente. até a tristeza, ela salta de alegria. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.